Alô galerinha do site Arquivo.te, estamos criando esse vídeo para auxiliar vocês na hora que forem mudar o DNS em seu computador. Criamos artigo onde mostramos os melhores servidores de DNS para jogos em 2009, mas essa dica também é válida para você que queira dar uma melhorada na sua internet, ou melhor dizendo, não vai ficar super veloz, porém vai melhorar e muito, já que os serviços de DNS, ele tem a função de entregar uma resposta mais rápida quando estamos acessando a internet. Então você pode estar se orientando por esse artigo e agora eu estou me mostrando como alterar o servidor de DNS em seu computador. A dica é muito simples, em seu computador você vai clicar com o botão direito em meu computador e abrir a opção configurações de rede e internet. Aqui ao lado você vai clicar em internet e clicar em alterar opções de adaptador. Aqui vai aparecer esse ícone e você vai clicar com o botão direito em propriedades. Agora você vai clicar com o botão direito em protocolo de IP e TCP e vem aqui até embaixo e altera seu DNS de acordo com suas configurações. Tem muitas opções que são bastante interessantes, que é o DNS do Google, que na minha opinião é o melhor, e o do CodeFlare, que também é um DNS global. Ele tem servidores em todos os lugares do mundo. Se você ainda não entendeu, você vai dar uma lida no texto, no artigo e você vai entender qual a diferença e por que um DNS é melhor do que o outro. Mas vamos lá. Em seu computador você vai estar clicando em DNS preferencial e colocando 8. 8, 8, 8. E aqui 8, novamente repete e coloca 4, 4. Aqui eu estou usando o DNS do Google, mas você pode usar o DNS do CodeFlare, que existe até uma discussão na internet com alguns usuários e dizem ser mais rápido. Mas, enfim, estamos mostrando apenas como alterar as configurações. Você clica em OK, em Fechar e pronto. Seu DNS foi alterado com sucesso. Ficamos por aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.